E no vídeo de hoje eu vou dar 4 maravilhosas dicas para você que quer ter sucesso no cultivo dos seus cactos. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor, do canal Recanto dos Cactos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E vamos lá para a primeira dica, que é sobre a iluminação. A iluminação é um dos fatores principais para se ter sucesso no cultivo dos nossos cactos. Os cactos, eles precisam de bastante luz solar. Podem tanto ficar em sol pleno, quanto receber uma boa iluminação, de 4 horas de luz solar pelo menos durante o dia. Se você não possui muita luz solar aí no seu ambiente, no ambiente que você cultiva eles, escolha pelos cactos que têm menos espinho, pois eles não têm a necessidade de tanto sol pleno assim. Porém, mesmo eles não precisando de um sol pleno o dia inteiro, você precisa ter uma boa iluminação no local que você vai colocar. Um ambiente bem arejado e com uma boa iluminação. Os cactos, quando não recebem a sua iluminação adequada, ou a quantidade de sol adequada, eles tendem a mudar a sua coloração para um tom mais claro e se esticar em direção ao sol. E a segunda dica é sobre a rega, um fator muito importante também para a vida do seu cacto. Muita gente diz que eles não gostam de água, porém, isso não é verdade. Eles gostam sim de água, porém, na quantidade ideal. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com a rega deles. Geralmente, quando vai regar o cacto, é somente quando o substrato está bem sequinho. Aqui, nós regamos praticamente a cada 15 dias. E para saber se o seu cacto precisa de água, geralmente nós colocamos o dedo no substrato e se estiver bem sequinho, nós molhamos até escoar a água para o fundo do vaso. E também, utilizamos um palito de madeira, onde afundamos ele no substrato e se ele sai totalmente seco, é um sinal que pode estar precisando de rega também. E vamos para a nossa terceira dica, que é sobre o substrato. Um fator também muito importante para a saúde dos nossos cactos. Um substrato, ele deve ser bem arenoso, bem aerado, que é um substrato bem soltinho. Que é aquele substrato que facilita o crescimento das raízes. E quando você rega, ele escoa bem a água. A água escorre facilmente pelo substrato. Então, se você acaba errando na quantidade de água, molhando demais, ou ele acaba pegando uma chuva, o substrato ideal, ele vai fazer com que a água não fique acumulada nas raízes dos nossos cactos, escoando facilmente, isso vai evitar o apodrecimento dele. Então, o substrato é super importante. Você pode usar diversos tipos de materiais que ajudam a deixar o seu substrato aerado e bem arenoso. Como a perlita, a vermiculita, você pode forrar o fundo do seu vaso com a argila expandida. Isso vai ajudar bastante a não ficar acumulada a água nas raízes dos cactos. Então, o substrato ideal, junto com a quantidade certa de água e uma boa iluminação, vai ser os três fatores que vai definir um sucesso no cultivo dos seus cactos. E a quarta dica, pessoal, ela vai complementar todas as outras. Pois é sobre os vasos. Os vasos, você pode escolher qualquer vaso que você queira, desde que você utilize as condições ideais do ambiente, da rega e do substrato. Porém, o vaso ideal para os cactos é aquele que tem furos, aqueles que são bem curadinhos embaixo, pois eles não vão deixar a água ficar acumulada. A água vai escorrer pelo fundo do vaso. E um dos vasos melhores para isso são os vasos de barro e os vasos de cimento, pois além do furo, eles ajudam a absorver a água em excesso. Então, são os vasos perfeitos para os nossos cactos. E por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado vocês a ter sucesso no cultivo dos seus cactos com essas quatro dicas. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!